O Irã suspendeu nesta segunda-feira por seis meses o enriquecimento de urânio. A medida faz parte do acordo feito com as grandes potências em novembro do ano passado. A suspensão do programa nuclear começou no meio do dia na presença dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. De acordo com autoridades da organização com sede em Viena, foi cumprido tudo o que foi exigido. Já a porta-voz do Departamento de Estado americano Mary Arf se negou a comentar a medida iraniana e afirmou que, junto com outros países, vai analisar cuidadosamente o relatório da agência. O passo dado nesta segunda-feira é pequeno, mas o objetivo final é ambicioso. Por fim, há dez anos de queda de braço entre o Irã e países do Ocidente, entre eles os Estados Unidos, sobre o polêmico programa nuclear de Teirã. O enriquecimento realizado com a ajuda de centrífugas preocupa a comunidade internacional porque o urânio altamente enriquecido pode servir para fabricar uma bomba atômica, embora a República Islâmica sempre tenha negado essa finalidade.